Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser mostrando uma composição que eu não coloquei na tirelist, eu já mostrei pra vocês ela desde o patch passado na verdade, mas como eu não coloquei ela na tirelist e ela tá sendo a melhor comp do patch, normalmente quem fecha essa composição vai automaticamente pro top 4. É, eu decidi postar esse vídeo aqui, já adiantando pra vocês, eu dei um hard force na composição, tá? Não recomendo muito que você faça isso, eu tava um pouquinho tiltado, porque foi o dia inteiro tomando bot 4 pra essa composição, mas de qualquer forma eu vou mostrar pra vocês qual é o potencial que ela tem, de forma geral você quer procurar por alguns arguments de combate ou arguments que vão fazer com que você hit essa composição muito cedo. Com alguns de combate eu quero dizer aprimoramentos bons pra luta em si, ou seja, aprimoramentos que vão aumentar o AD do seu tweet, aprimoramentos que vão dar roubo de vida pra ele, que é muito importante também, o aprimoramento de smoke bomb, por exemplo, que funciona com o assassino, né? Onde ele fica invulnerável quando ele desce a vida pra 50% e assim por diante. Então esses aprimoramentos são muito importantes. Uma outra linha de aprimoramentos importantes pra essa composição também é o de economia, só que tem que ser como o primeiro aprimoramento. Então nesse caso eu peguei o free roll, por exemplo, que é um exemplo. Um outro caso também seria o aprimoramento que te dá 12 de ouro e seu income pode ir até 70, por exemplo, e assim por diante. Arca do tesouro, esses aprimoramentos acabam sendo bem interessantes também, mas em algum momento você vai ter que focar por aprimoramentos de combate, que nem vocês vão ver nessa partida, tá? Já adiantando pra vocês, vai ter um chorinho a partir do estágio 3, porque realmente demorou muito pros bonecos virem, apesar de eu estar contestado nessa partida, demorou bastante pros bonecos virem. Então assim, é normal, galera, faz parte do jogo, você tilta, você chora, então se você não gostar muito de quando eu acabo virando uma pessoa mais reclamona, só pula do stage 3 pro 4 e segue o vídeo, beleza? Então é isso, se você gostar, não esquece de curtir, se inscrever no canal e caso você queira acompanhar essas partidas ao vivo, as minhas lives estão aí na descrição do canal, beleza? Tamo junto, é nóis! Ah, eu vou forçar Twitch também, pô, eu tô indignado, pô, eu não aguento mais perder pra Twitch, cara, sério. Me Twitch... 20 e 20, coda-se! Beleza, tô no setup. Gs, Gs? É, Gs, sim, pô. Brincadeira mesmo, né, véi? Gs, Gims, sedenta, vai pra Jinks. Não, sério, amiga, você devia... Você não tá sentindo mal, não, minimamente? Não, cara! Cara, tu fez eu perder 40 PdL, cara, 40 PdL não é pouca bosta, véi. Player Jif, véi. Cara, sério, eu sei que se eu fizesse isso contigo, eu ia estar me sentindo mal, tô falando sério. Eu lembro da vez, tá? Isso foi vingança. Qual? O que foi? Qual que foi? Eu acho que o Victor é melhor, você acha que eu nunca vou esquecer dessa... Cara, mas eu falei... Por, sei lá, 80 vezes... Eu acho! Essa aí tu falou assim, não, confia, tá ligado? Não, não, não. Confia, confia. Tu meteu, confia, cara. Tu meteu, confia, cara. Tu meteu, confia, cara. Falei, mano... Tu sabe que tu meteu, não é tão fácil. Ele errou, velho. Não, não, eu tô comentado, eu não vou... Eu nem olhei as outras pessoas, cara. Eu nem olhei as outras pessoas aí. É pra lendária, não é tão fácil. Eu falei. É verdade. Então, cara, mas não é tão fácil. Eu vou ficar me culpando depois. Cara, não é tão fácil, eu imagino que seja, tipo assim, uma cúbita Renatinha. Pô, tem caixar Silco, TK, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, tipo... Não, 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 peraí, peraí. Você não imagina que a cúbita Renata, quando eu falo que não é fácil, pô. Imagina. A cúbita Renata é super fácil, pô. Não é, pô. Ela é difícil, mano. É muito lendária, velho. Não. É muito kill play, cara. Aí, ó, o Eunuco tá se defendendo. Tu viu essa partida, Eunuco? Eu vi só o finalzinho, cara. Passaram a mão em mim, Eunuco, sério, velho. Quando eu vi o início, eu tinha, tipo, dois reclars lá do dado. Não, eu tive o game mais fazendo esse time de volta de quatro, pô. Não, não, não. Quando a gente spikou, sabe o que aconteceu? A gente tomou um talo na boca que a gente ganhava, mas a gente tomou o talo. Ganhamos um round e depois caímos contra o cara de três lendária dois no oito, pô. Aí eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi essa coisa, mano, sério. O jogo mata mais péssimo, eu acho, né? Mata, velho, foi mal. Eu tô meio triste aqui, velho. Tô meio abalado psicologicamente, mas não tô no meu melhor, velho. Cara, então eu vou te fazer uma pergunta séria aí. Teve um game que tava de Twitch? Tu gridou uma Ea no Twitch. Por que tu gridou Ea no Twitch e tu não curtia? Foi ontem. Buildei o quê? Você não buildou uma Ea no Infinity Edge. Porque eu não tinha LW, provavelmente. Você tinha, você tinha. Você tinha LW. Mas eu tinha gol pra fazer? Tinha. Tinha, só que o que... O que eu achei... É porque, provavelmente, eu ia ficar com itens ruins, não era? Não, não. O que eu achei é que você tinha muito argumento de dano. Você tinha chuva de lâmina. Ah, nem lembro, mano. Sério, nem lembro, velho. A gente achou que você queria fazer LW. LW na Hunan. Aí tu acabou fazendo PT porque não achou Hunan. Ah, era isso mesmo, era isso mesmo, era isso mesmo. Entendi. É porque eu tava com o Miguel, tipo assim, cara, eu já tinha feito isso aí há muito tempo. O Miguel, porra, eu tô mudando. Porque eu tô de Rek'Sai aqui é brincadeira, tá, velho? Porque eu tô de Jinx aqui, quer dizer, velho. Tem como esse cara vender, mano? Você tá de brincadeira, né, meu mano, Hunkev? Porra, eu não fico olhando quem entra no meu board, não, velho. Tem que encarar, velho. Eu fico vendo pra ver. Eu, quando eu fiz isso, o cara falou, eu não falei nada dele, relaxa, eu vou vender o sprint. Cara, não é possível que o Hunkev vai realmente dar hard force nisso, pô, sério. Não, nunca mais, nunca mais, nunca mais ouço uma call de Civscord, tá? Acabou, velho. Que isso? Toda Shocked Day foi o top 1, cara. Acabou, cara, acabou. Acabou. Vai ser de brincadeira. Eu botei a stream do cara aqui. Hunkev? É. Ele tá com a compa. Nossa, eu tô nem aí, velho. Sério, eu vou de Bot 4, mas não ligo. Rol de hand. É, velho. Não, eu tô vindo de um tilt, tipo, não tem jeito, velho. O Miguel realmente acabou comigo, cara. Não, você jogou meio mal mesmo. O Miguel realmente acabou comigo, pô. Aí é foda, Miguel. Ficado, hein. Cara, foi o Hunkev que ele jogou o Dex. Não, nunca mais, pô. Por isso que eu não escuto o Miguel, velho. Preciso escutar o Hax. Não, exatamente, exatamente. Era pra eu ir ir pra Draven, pô. Mas como que eu ia imaginar, né, que a comp precisa de... De Jigs 3 pra funcionar, né, velho. Como que eu ia imaginar, pô. Porra, ele vai... Não, não, calma, calma. Eu já falei, você jogou 3 fights pra comp. Não, eu não tomou talo. Hunkev é contra a lendária e você ganhou. Vou virar monodinx, pô. Eu não amo pra Cisílian, né, velho. Não faz nada. Não, não. Ainda vende um, né. Como é que eu forço o Lúcia aqui, velho? Ué, nunca é especialista. Eu também. É só tirar o tweet, pô. É, eu vou fazer. Mas tá vendo que ele não tirou o tweet, né? Não, ele tá com a comp, já. Não, mas tipo assim, ele não tá tirando o tweet com o PRD. É, eu devolvi ele rapidão. Eu compro essa camille, velho? Eu tava pensando nisso, velho. Será que o Singed é mais importante? O Singed é? É, quem tá aqui? Beleza. É ele? Ali. Vem ver a reação. É que ainda mata uma peça, Cipá. Minas ilhas salvou, mano. O game joga para gritar essa pessoa, então ele nunca vai conseguir o tweet de novo. Beleza. Caramba, e por que que ele resolveu contestar o game trade sector, velho? Do nada. Não sei lá. Só porque ele falou no chat, pô. Porque aí é ruim, pô. Olha isso aqui, velho. Tem muito porquê, né? A gente faz isso, né? O Singed tank é bastante. E deve dar Hyper-Row, pô. Deve, mas não vale a pena pra mim, eu acho. Não, não. Não vale esse game trade sector. Ah, então. Meu Deus. Beleza. Funda. Tá, que PV é difícil, cara. Não, mas a gente faz. Trabalha em equipe ali. Tá falando, não. Trabalha em equipe, né? Moral. Beleza. Eu tenho minha ordem. Ele tá fudido, pô. Lógico que ele tá fudido, velho. Ele rodou, não, né? Não. Ele acha que tu vai dar Hyper-Row. Cansei de narrar o jogo dele. Não precisa, cara. Não quero que você fique vendo também, não. Mas tava divertido, pô, quando ele tava se criticando. É. Mas eu entendo ele, pô. Sério, eu não aguento mais perder pra essa porra aqui também, não, cara. Sério mesmo, velho. Tá igual o Simple Plan, Recomando os Rats. Cara, mas é que foi o dia inteiro a gente tomando bot 4x. Tomando 100x0 com essa porra, mano. Mas tá de boa, pô. A gente tá no plano, velho. Olha lá, a gente vai matar duas peças, velho. Tá no setup. Não, mas, pô, falando sério agora. Eu comecei com o Twitch de rato. E eu tinha 3 de sector, pô. Acho que nem se eu tivesse dado hard force, eu estaria com essa culpa aqui agora, mano. Só o Twitch de rato. Tá. Não tem que ser miserável. Relaxa. Opa. Tá faltando aqui? O Zillian. O Zillian aqui, né? É isso, né? Mas a Camille não é melhor que o Zillian mesmo, que não tem a coisa? Não, acho que eu... Eu ex-usei no Zillian. Eu ex-usei no Zillian. Passa, pode ser. Passa, moleque. Ganhou. É. Eu tô acostumado com essa comp. Pior que você não tá acostumado com muita comp, né, amiga? Ah, não deu tempo, velho. Cara, eu acho que... O Scrap é bugado, velho. Sério, mano. É, é bugado. O... O binário é pior ainda. Não, o binário é sem comentário. O binário não funciona quando você coloca... Não é nem que é bugado, é que ele simplesmente não... Ah, sim. Mas, assim, contando os dois... Esses dois sets, acho que eu fiz essa comp uma vez. Cara, não é possível que ele já tenha slow roll ainda, porra, sério. Tá, eu vou descer o gold aqui, né? Agora. Isso aqui, né? Acho que sim. Tem um mi-hit mal alto, esse quem tá aqui. Eu acho que é isso, né? Não posso pegar, só menos que eu venha alguma coisa. E aí? Mas não vem... não faz o Warwick? Não faz, não faz. Só vender, vende o Zillian. Ah. O Zillian vem depois. Não, já lavava o doido. Time for a true display of skills. Compre o Zillian de volta depois. Que? É que tu passou um Zillian. Ah, não. Ah, o próximo round eu tenho que descer full, velho. Fuck, velho. Só o cara de... Nossa, fica aí contra o mais forte. Ele tá de brambo ainda. Meu Deus. Beleza. Ai. Ai, mata ali, mata ali, mata ali, mata ali. Beleza. O que que é melhor? É boom ou é DP? Boom, amigo. Cara, não dá pra entender, pô, por que que ele fez isso. É só birra mesmo, né? Isso. Cara, falta dois critizão, velho. Dois sing-it. O pior é que a gente tá meio fodido agora, eu acho. Não, tem que olhar o top. Tá, comprar o Zillian também. Cara, não existe isso, pô, sério, velho. Ah, não existe isso, pô. Fala que eu sou muito rãzinho de slow roll, velho. Ah, ele bate 4. Ele nem tem muito hit, pô. Ele tem 4 só, velho. Quase não tem, sabe? Cara, não dá pra entender, pô, sério, velho. Eu desço mais? Eu tenho 30, pô, já tá de novo, né? Tu não tá fraco, pô. Tu, na real, né? Marco 2. Cara, que absurdo isso, velho. Sério, mano. Parece bem que meu Eka é Kim Tech, né? Meu Easy também. Do nada, vem 93 camilhas, tá ligado? Cara, tudo isso de 3 de sector, mano. É isso que me deixa mais... Beleza, eu tô todo. Beleza. Eu não pulei Zillian, não, né? Pulou quando tinha espaço, só. Ah, só que agora eu tô muito low. Agora eu já fudeu. Não, eu tô aguentando essa caminha natural ainda. Beleza. A cara rolando Zillian, eu ajudo agora. Beleza. Eu vou pints? Nossa, eu vou letar antes. Eu vou letar antes, né? O que eu tava letando mais? Tudo Zillian, pô. Mas tu leva na Camille? Não, eu tô na Camille, pô. Na Camille, eu faço com levels. Tá. Quem será que eu não levo Kim Tech aqui? Eu acho que é na Camille porque ela é Kim Tech. Cara, tu parece bem grande, pô. É, eu pareço, mas é que tem margem pra 2, low hole, né? Tipo, agora eu tô bem forte, mas, tipo, qualquer low holezinho. E o resto pode ter de trollar junto. É, então, às vezes acontece, né? Às vezes eu tomo uma Syndra na boca. Como é que tem muita vida, né? Cara, não sei por isso. É loading, loading blessing, não? Sei lá, mano. Tipo, era só o hole ter sido mais fácil. Tipo, do nada veio só quando eu cheguei no neutral, pô. O jogo desse Zill, que eu cheguei no neutral. O pior que é, é muito ruim, tipo, demorou muito pra vir, tipo, o primeiro, tá ligado? Sim, daí veio tudo, tá ligado? Quando vem um, logo no começo, estabiliza muito fácil e você para de sangrar. Vai ter uma Tiny Tights aí, relaxou. Beleza, vai ter uma Tiny Tights. Tipo, aqui, ó. Tudo deu, não? Não, tá? Nossa. O cara de rato tá 2, já. E o foda é que por ter dois caras de Twitch, o cara vai ficar mais atenção ainda no posicionamento. Não, mas eu acertei aqui. A gente tá pra ganhar de boca, não? Acho que sim. O Zillian vai virar a POP. E o meu Twitch virou no core. Deboca enfrentou ele agora. Tá, quem eu prefiro? Morello ou Hunan? Acho que é Hunan, velho. É Hunan, tá bom. O pior é o Twitch, pô. Caralho, olha isso. Ele tá ganhando os caras de Twitch 2, pô. O Zillian. O Zillian. O Zillian. O Zillian. O cara fechou o corte 3. Ainda bem que eu já... Já foi. Já paguei a conta, velho. Já paguei a conta, pô. Tipo, tu dá level assim que der, você vai gritar gold. Eu dou level ou não? No próximo já ou, pô. É clock não, com certeza eu dou level. Cara, olha esse cara, mano. Morello, é. Ah, mas ele também tá engoleado. O Twitch alinhou bem, galera. O Zillian. O Zillian não singed. Ele pegou a Renata lá atrás, moleque. Caraca. Ele foi buscar, velho. O Twitch alinhou muito bem também. Ele fechou o Twitch 3, pô. Tá, a Hunan, então. A Hunan tá no custo do 1, velho. Mesmo assim, será que eu vou? Acho que sim, cara. Eu não ligar tanto pro Gold agora. Tem, tu já tô... Ah, a questão da Morello ser bem impactante também, né? E teoricamente eu tenho muito mais item de Twitch pra fazer, tipo, arco. Tem que vir um Tiny Titans, não tem que, mano? Tem. Tem chance, velho. Que o Ranker vai ficar puto, você pegar um Tiny Titans, não dá escrito. Tem que ver, velho. Tem que ver, velho. Tem que ver, velho. Pior que ele achou todos os itens perfeitos, mano. Eu não sei se tem tanta importância, mas pode vir o Solary no Equipo, né? Ah, deixa eu falar assim, mas vai chegar lá. Esse é o cara de Mao Zahar, velho. Fala pra mim que ele... Não. Ah, tá. Esse cara tá magro, né? É que ele tem tricócio, hein? Não, mas mesmo assim, velho. Enfim. Meu Deus. Nossa. Nossa, que é esse, cara? Acho que mesmo assim não importa. Sim, mas ele tentou trollar. Anticipar que ele trollou. Não. Não, só tentou não. Tentou muito, pô. Tipo, esse Kintech em unit funciona pro Dragão, não? Funciona, acho que funciona. Calma, ali aí. Fala onde? Vem pra MacCat. Tem coisa que tá não falando, velho. Sem de knighted, né, velho? Não tem jeito. Ah, não, cara. É, mano. A pau. Que foi, cara? Foi. Nada, não. O outro também vai se achar bom, né? Não, não. Olha pra direita ali, não, pô. Olha a vida dele. Olha a vida dele. Nossa. O mal venceu. O mal venceu, né? Champions, é. Acho que não dá, não. Né, units. Cara, não faz sentido ele ter poupado tanta vida. Isso que não dá dano agonia, pô. Pois é. Não, aqui é bot 4 quase que certo, mano. Porque qualquer round é muito... E o cara que diz exilados usando... Não, mas exilado prata sendo um giva, pô. Eu vi o Lucas fazendo isso uma vez, pô. Mas sem giva, não, velho? Eu give exilado prata até pra trap law, pô. Pô, é, então. Que tu quer nas unidades que vão tomar dano, pô. Nossa, esse cara aqui é muito perigoso. velho, sério. Isso, eu tenho muita vida no zonaco. Não, brown. Meu Deus. Opa. 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 Ele foi pelo cantinho lá, pô. Já, já, já a gente enfrenta ele de novo. Cara, Tiny Titans é o maior absurdo da história, pô. Sério, velho. Bora botar, pô. Relaxa, tá perifado, velho. Não, até a quarta ele muda de ideia, pô. Não vai mudar, né? Vai, pô. Mas tu faz, seria Ionic e GS, né? Acho que sim. Não. GS e noizinho, né? Ok. É. Próximo round é o Uco, mas eu preciso da Seraphine. Vai vir. Acho que eu só não levo, senão eu acho da Seraphine. Foi quase, velho. É, não tem silva. É, muda muito. Ah, não, velho. Que isso, cara? O Cinguidão jogou. Caralho, foi muito quase. Uou, que isso, mano? Tô jogando Liviore aqui, cara. Cara, e esse cara tem um argumento a menos, hein? Que ele ali do Enforce ali é muito ruim. É muito ruim. Tentei fazer uma Vicarry com ele uma vez, pô, sério. Eu acho que ele nem Enforce tem, pô, não tem? Não, não tem? Vai ser Joane, cara. Tem que ser um injeição no máximo. Não, não tem. Vamos ver pra trás. Aperta aí, mano. Beleza. Acho que é isso, né? É. Esse cara vai querer... Nossa, o que deve tá um inferno nesse lobby aqui, pô. Os caras é brincadeira, né, mano? Ah, ele tá rodando com o Atrasace. Me errei, véi. Fudeu. Calma, o Zillian, o Zing é de corrige um pouco. Tá, véi, que você nem optou. Acho que tá de bom. Cara, essa GS não é Z, tá batendo, hein? Tá, véi. É que ele é Kim Tech também, né, mano? Ajuda. Tá, não, fomos de oitavo. Beleza. Cara, era pra essa partida que aconteceu tão fácil, cara. É sério, véi. Torre tá com 30, assim? Você tava muito tutinho pra pegar o jogo. Pois é, mas era pra eu ter irritado o Detrager Sector, né? Mas o Rank Kevin não tem muito argumento de combate, né? É. Eu acho que... Eu não sei se eu ganho dele porque ele tem Morello, véi. É hora de começar um pouco de problema. Segue a minha voz. Eu vou lutar pro Seraphine aqui, poesilha, véi. Esse cara tá meio mago, esse cara tá mago. Pois não é pra esse, né? Cara, eu tô errando, tá baixo. Meu Deus, eu x1. Zillian contra Zillian. Tem Bramble na Camille, né, cara? Nossa, o Zillian jogou. Tá rolando um Zillian de if, não tá? Pois é, tem o Zillian 1. Vamos salve aí, bom. Nossa, ele foi de 4 de 4. Cara, eu queria muito matar ele pra pingar Camille. Nossa, a gente tem Bramble, né? É verdade, nem tava lembrando disso aí. Mano. Ah, a Morello daí. Tá. Ele quer muito a Morello, não a outra Renata. Ele vai pra Renata 3, cara. Ele vai pra magia. Cara, ele tá indo pra magia, velho. Faltam duas. Faltam uma, velho. Faltam uma, cara. Faltam uma. Ele tá puxando a magia, velho. Não faria diferente. Não, é. Jamantão e União melhora algo, mas tá sacando, provavelmente. Talvez trio seja melhor, sei lá. Ah, trio é sinistro também. Cadê Renata, 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 Renata. Ô, eu tô roletando aqui. Não é, Jason. Esse tá mais sinistro. Ai, mano. Mas também não sei se dá, tô pensando. Não vai dar. É a mesma coisa, é. É, não tem lugar. Teria que ser no Zilean, no Zilean. Ele ia dar mais, mas tá atrás de fogo. Não sei se vale a pena também. Não, 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 não. Eu tô dando um bloco late game sinistro. Ele trocou, velho. Tá, esse cara tá muito magro, pô. Não tá? Tá. Tudo dois, velho. Tá de... Eu achei que até que ele tava de double trouble. Nossa, esquece o que eu falei, pô. Que isso, mano. Tá, mas... Não, achei que a gente ganhou, mas cara, que isso, mano. Esse argument é muito fora da curva, pô. Ele tem muito argumento de combate, velho. Ah, não. O cara da magia ganhou mais um round, velho. Não, não ganhou, não, não ganhou, não. Nossa, tá muito pra magia. Eu nem sei se tem, porque tem outro cara de Renata também. Mas Renata 1, cara. Tem que ser aqui sobrando. Mano, esse cara aqui me dá 100x0, não dá não, velho. Ai, gente. E ele tá posicionando contra mim, porque eu já faz alguns rounds, mano. Tu tem que fazer como? O Echo tomar Syndra? É. Ele vendeu o board inteiro. Ele falou, é magia. Caralho, ele foi... Ele foi embora, ele foi embora lá, pô. Ele nem deu FF, cara. Honroso, pô. Ah, mas que se o Twitch foi parar aí, tomou Syndra? Syndra, acho. Não, esse cara não tem Syndra, pô. Tem? Tem. Tem. Desesperado, velho. Por que que fez isso? É, ele é tu jogando na cama. Ele é como é de trabalhar. Não, não. Se fosse uma lendária, beleza. Se fosse uma lendária, 3 ganhou o jogo. Mas era uma Renata, cara. A Xujinha no Echo, né? Não é na Seraphine ou é. Viu o dane do Echo aí antes do Drago começar? Tá, acho que é no Echo. E o Echo tá mais cedo é roubado. É, acho que é no Echo, mas a tá que se fez pro time. Não, ela também. Ah, assim. Não é, mano. Eu só não queria cair contra o Drago, hein. E o Echo? É o Echo 3, velho. Cara, o Echo 3, o que é cheatado, é brincadeira. Ele é muito quebrado, pô. O Echo é muito quebrado, pô. O Echo é muito quebrado, pô. O Echo é muito quebrado, pô. É o Drago. É o Drago. Não, é o Renfé. Não. Beleza. Tamo lá do cerro da camisa. É, mas sei lá, mano. Achou de boa, né? A gente nunca perde pra ele, mano. Acho que não. Nossa, tá. A gente panca ele, cara. Olha aí. O Black Line é muito tanque, pô. Por causa do Kintec, velho. Só o joinha. Nossa, que leste tá tirado. É brincadeira. Pô, pelo amor de Deus. O cara foi uma criança, velho. O cara preferiu abrir mão do jogo dele, pô. É, acabou lá o campo? É verdade, ô Miguel. E o giro? Ai, ai, ai. Me perdi, me perdi. Ah, cara. Não vou dar o giro. Campeão, marmelada. Fala logo, cara. Foi o Lucas, cara. De novo. Ah, cara. De novo o Lucas, pô. Ai, fodeu, rapaziada. Por favor, que o matchmake continue me abençoando, rapaziada. Regão amargou um oitavo na final, velho. Suzaki, segundo, Neuro, terceiro, Silo e quarto. Vai doer, vai doer, rapaziada. É prima, menina. Cala, cala. Dá pra ganhar. Não, abrame ou sai, pô. Do sim. Do zil naquele giro. Beleza, o posicionamento tá legal. Pois é, tá feliz aí. Alinhou, alinhou. Essa compra é um absurdo, pô. Essa compra é sinistra, velho. É que furtou tudo, pô. Com itens bons. Tem um bagulho de Kintec. Não! Esse Kintec e Unix é quebrada, é brincadeira também, né? Ah, é. Sinistra, velho. Eu tava querendo que ele morresse pra rovetar, velho. Não, tu vai achar no freehold e vai ter que zerar. Ah, acho. Tá. Beleza. 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 Vai, coxa aí. Tá, a gente tá 100% contra esse cara. Eu ganho desse cara, velho. Qual é o funcionamento contra ele, velho? Só sair da Brembo, não. A gente tem que sair do GP também, eu acho. Mas eu quero cair na boca disso? Na boca? Não, de ladinho, assim. De ladinho? Ele vai pôr todo mundo lá atrás. Cair na boca, né? Ai. Não, não, foi bom. Tinha que ser aí. Tinha que ser na boca, pô. Ah, porque ele botou a Morgana atrás. Sim. Não, pra ganhar. Fudeu. Ah, olha o Saki jogando, rapaziada. Vamos, o EZ de, o EZ de. Beleza, a gente tem o EZ, né, velho? Eu tô esquecendo desse herói do time, velho. Caralho, o EZ foi herói nessa semana. Caralho, nem com certeza. Pinga, 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 pinga. Não, não. Formou um pingzinho, muito discreto, muito discreto. Não, não. Ah, o EZ foi top-down, beleza. E olha que desiste, né? BT? LW? Não, BT, né? Não cabe assim com o Pintech, né? Não. Cago com o EZ aí, pô. É, então. É Zep, pô. É Zep, é Zep. Ai, vamos pegar. Ah, chutei, tem, mano. Porque a gente não perdeu um round até agora. Perdeu tudo e depois ganhou tudo, pô. Que combo legal de existir, hein? Muito saudável ela, velho. Um mauzinho, Tex. Um no mauzinho. Cara, o combo que você bate, não perde mais round, é? Não existe, pô. Não existe. Não deveria, pelo menos. Ainda mais que custou 1, tá ligado? Sabia, velho. Foi bom, velho. Não, EZ. Ah, mas não tinha muito. Anyway, eu botei o Warwick pra tomar o PK. Isso foi muito bom. A gente tem EZ, né? Agora, agora, agora tá falando tudo EZ. É Z de S. Está de S ainda, pô. Agora ele vai ter que fazer tudo também, né? É, sobrou pra ele, mano. É, pior que os caras tão se matando lá, pô. Filho, você tá matando o chifreiro. Ah, mas não queria ganhar esse lobby, né? Não, mas... Beleza, ganhamos o tempo. O boneco, velho. Tá. Ai, quase. Aquele roll do Eunuco. Nem esse roll tá funcionando. Não, é que aquela loja eu tava muito feliz. O arcozinho não te quer, pô. Pera, qual é a play contra esse cara, pô? Sério. É, só fazer a mesma. Eu nem lembro o que eu fiz, cara. Eu pulei fora do bolinho. Ah, tu não vai tomar ação. Ah, mas o bolinho pra ele é muito ruim, pô. Sério. É tuvar o bolinho, né? Toma. Não, essa compa aqui, velho. Sério. Finalmente a secreta é realmente quebrada, né, velho? Tem como, o Eunuco? É agora, pô. É que não é agora, né? Agora é o Fodigo. Não. No 7 em 1, na sua luta, vai ter um F3. O ventilador é meu, meu. Ah, se essa Sunfire aqui foi troll, tá, mano? Deixa eu ver. Ah, cara. Isso. Ah, moleque. O cara pegou um tapete, velho. Nico? Podia ter sido um E.V.S. próprio, hein? Ah, cara. Não, não. Vou provar que eu não preciso da Nico, velho. Ah, é? Claro, então. Parabéns. Calma, velho. Só pra dizer que usou o item, pô. É, beleza. O cara até fechou a stream, cara. Maravilha. Tô morrendo de dó, velho. O pé dele, cara. O cara que eu perco, eu acho, velho. O passamento ficou muito ruim, mano. Olha o Zac, velho. Sério. Bonecão, pô. Ele lutou três vezes, mano. Eu ganhei, velho. Mas é porque a Compensa é tudo. Tá. Só saí de perto, né? Eu acho. Nossa, essa Leona. Eu ponho a Camille pra tancar mesmo, velho? Então, por exemplo, ele ali, tá. Ele vai mudar ainda. Não vai deixar a Morgana na frente. Que isso, mano. Pode que você vai ficar preso no meu lugar, né? Não, não. Usei o Singed aqui, pô. Pelo amor de Deus, Anucão. Me acompanha um pouquinho, velho. Nossa, que play de top 1 é essa, hein? Que isso, velho. Fala que eu ganhei o Love, é brincadeira. Eu ganhei o Singed aí, foi big plays. Foi, foi. Beleza, rapaziada. Nossa, que tweet é a melhor Comp do Pet. É brincadeira, né, velho? Não, Renatinha é melhor. Tchau. A CIDADE NO BRASIL